Sou rei dos pampas, com raúl e o forte, sou um bom amigo e amigos de festa. Tenho por cama do meu rancho as falhas, por perto fala no calor da festa. Não tenho casa nem morada certa, tenho um cavalo e na garota ao lado. Um bom arrei, um trevente prateado, um bom revólver sem falar de ar. Entro num baile arrastando a espora, danço a tirana e também a rancheira. Encontro ali uma China morena, esta comigo dança a noite inteira. Que rei dos pampas ela deu meu nome, eu vou contar o motivo porquê. Três bandoneiros me deram um aperto, e eu solito que vocês forreram. Um certo dia numa gauchada, montei em pelo num baguato curioso. Trouxei a sala entre as duas orelhas, fiquei de fora e se baguato em mim. O fazendeiro, um certo patriarca, quis dar-me emprego, mas não aceitei. O meu destino é viver nos pampas, de pago em pago já me acostumei. Tenho uma China que eu adoro muito, mora na terra na estância do dia. Que rei dos pampas ela deu meu nome, por Deus eu juro que ela não mentiu. Sou mais que um rei, embora sem tesouro, sou rei dos pampas, eis assim na minha. E ele tem uma coroa de ouro, e tem essa China que é a minha raiz.